Senhoras e senhores pais, tendo em vista a transição de governo que vai acontecer agora a final do ano, a Fundação Municipal de Esportes antecipou o cancelamento das aulas de judô no município de Penha, então quinta-feira será o último dia de atividade e para não deixar as nossas crianças sem atividade até final do ano, até porque teríamos aí alguns eventos já agendados até final do ano, nós da Associação Projudô firmamos uma parceria com o SESC e vamos continuar dando aula no SESC gratuitamente, o professor vai ser voluntário lá no SESC, então pedimos a todos os alunos do centro que tenham interesse em continuar na modalidade, que se dirigem à Secretaria do SESC para efetuar a matrícula lá no SESC. Então já a partir de segunda-feira as aulas acontecerão somente no ginásio do SESC. Deixo aqui um forte abraço a todos e vamos continuar com as atividades repetindo lá no ginásio do SESC.